É satisfatório É satisfatório Ela se assustou com o volume do bolso Pagou a vista, ó que gostoso Prada no trajoro, no pescoço Paguei a vista, ó que gostoso Satisfatório Satisfatório Cê que acertei Olha essa gata, usa a bomba A minha vida, que interessante Gata não é black, limite não tem Cê que acertei Louca, mimada, pé de cartilho Vem que é pesante, que você vai querer Grana é papel, muito fácil fazer Olha o que essa gata faz Olha a movimentação Olha o que essa gata faz Olha a movimentação E tá pedindo mais Vai rolar trocação Se chamar pro Gizu Vai tomar um chato E tá pedindo mais Paula trocação Se chamar pro Gizu Vai tomar um chato Pegar o Jaremi Pegar o Jaremi Tá, tá, tá Ó, cê caiu Cê caiu Pro baril, ó, cê caiu Ó, cê caiu Morreu Ha, 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 ha Ha, ha, ha